Bom, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Eric Fadineres, ele que é o diretor regional para a América Latina da Konami E a gente vai, na verdade, dentro aqui do Brasil Game Show, conversar um pouquinho, Eric Queria te agradecer a entrevista, a atenção mais uma vez espiantada E pedir para você, em poucas palavras, resumir a importância de eventos como o Brasil Game Show para o cenário brasileiro Muito obrigado para você, Marcio Obrigado Bom, este é um evento muito importante para nós, estamos muito contentos de estar aqui no Rio Game Show Como você pode ver, temos um stand muito grande, para poder jogar e divertir-nos muito com Pro Evolution Soccer e outros jogos da Konami Então este é o segundo ano da Konami no Rio Game Show, e bom, estamos muito contentos Eric, ainda dentro dessa linha, na verdade a Konami tem sido hoje apontada como uma das empresas que tem investido de forma mais pesada Na sua presença física e de seus jogos aqui no Brasil Quer dizer, foi um ano de grandes lançamentos E na verdade a gente tem visto, né, a gente, a realização maciça, a participação de vocês nos eventos Aqui no Brasil é óbvio, muito bem visto, aclamado e público aplaude Mas lá fora a gente sabe que ainda tem um pouco de receio ou visão um pouco deturpada Sobre o que é esse mercado brasileiro de jogos Quando vocês contam para os seus pares lá nos Estados Unidos, quando estão vindo para um evento no Brasil Como é que é a reação desse público? Como é que é a reação dos seus pares, da turma que trabalha com jogos eletrônicos nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares? Para a Konami Brasil é um mercado muito importante Como vocês podem saber, Pro Evolution Soccer é muito grande É o jogo mais grande do Brasil E, bom, para nós é o mercado mais grande da América Latina É mais grande que o México agora E é para a única companhia que o Brasil é mais grande que o México Por isso nós nos apoiamos tanto Mas também hoje você pode ver que está Blizzard, que aqui está Sony, que está Warner, que há outros públicos, Júbito Há muitos que estão apoiando o mercado brasileiro e isso é bom para todos Nós queremos como indústria que isso seja mais grande Assim que é bom, eu quero que todos os publishers tenham aqui Todos queremos que isso Você enxerga, Eric, que está essa cultura de que um certo preconceito tem em relação ao mercado nacional, ao mercado brasileiro Está mudando lá fora? Está mudando no exterior, no estrangeiro? A visão sobre o mercado brasileiro está se alterando? Está deixando de ser deturbada ou preconceituosa? Uma visão suja, turba? Não, não, o mercado brasileiro está crescendo muito Está sendo muito mais maduro Os consumidores são muito profissionais aqui Os jogadores são core gamers Eles gostam muito dos jogos Tanto ou mais que em qualquer outro país do mundo São tão profissionais como no Japão, Estados Unidos, México, em qualquer outro lugar do mundo Europa, onde seja Então, nós sabemos que a indústria brasileira tem um potencial muito grande E o grande problema no Brasil é a pirateria e os grandes impostos Então, isso é o que agora nós precisamos fazer para que o mercado seja mais grande Que os consumidores tenham melhores jogos e cada vez mais apoio das empresas É, que esse foi um ano de grandes lançamentos no mundo e no Brasil para a Konami Revolution Soccer, Castlevania, Lord of Shadows Está chegando aí, Sword 2, Clash and Blood Faz para a gente uma curta análise Uma avaliação sobre como é que foi esse ano de 2010 para vocês, para a Konami, aqui no Brasil Bom, esse foi um ano de 2010, está sendo um ano clave para a Konami no Brasil Em 2009, como dizíamos, México era mais grande Em 2010, agora Brasil já é mais grande que México Não, é um pouquinho a diferença, mas já é mais grande Então, isso foi um ano incrível para nós no Brasil Todos os jogos estão funcionando bem, por suposto, Pro Evolution Soccer, esse é o mais grande Mas também Castlevania foi um grande lançamento aqui Luita Libre do Dance Dance Revolution e Carioca Revolution Glee que saem agora Nós estamos fazendo muito aqui no Brasil e o mercado está respondendo muito bem para nós Erick, você acabou de falar do Lucha Libre Foi um jogo desenvolvido em estúdios aqui da América Latina Será que é muito cedo para pensar na Konami distribuindo jogos desenvolvidos por estúdios brasileiros? Todos os estúdios da Konami estão no Japão Todos? Sim Todos os jogos da Konami estão japonais Mas, como você disse, Lucha Estúdia Libre foi o primeiro jogo que Konami apoiou De um publisher 100% latino Eles estão no México, mas também tem um escritorio em Argentina e outro em Colombia E eles são 100% latinos E esse é o primeiro jogo que nos apoiamos, que é um desenvolvimento 100% latino E eles estão no Brasil e passaram Sempre estamos listos para apoiar bons jogos Fantástico Erick, partindo um pouquinho mais, se você me permite Na verdade, o Brasil, o site, os canais brasileiros Avaliaram fantasticamente bem o Castlevania Lords of Shadow No entanto, todos, quase todos foram unânimes Em afirmar a sua semelhança com o God of War Como é que vocês da Konami enxergam isso quando eu falo aqui Na verdade, a avaliação é parecida como um elogio, inclusive Porque, óbvio, são mecânicas nos dois jogos absolutamente grandiosas Eu creio que God of War é um jogo muito grande e muito bom E Castlevania também Eu não creio que são tão parecidos São parecidos por quê? Porque são épicos Com os monstros e tudo mais O motor do jogo é completamente diferente E a história atrás de Castlevania Com toda a família de Gabriel E toda a história que tem muitos anos de Castlevania Isso é completamente diferente Os jogos podem ser similares Porque são acion e épicos Mas cada um tem um mercado completamente único, digamos Se você me permitir, eu queria te fazer uma pergunta aqui um pouco pessoal Mas dentro do profissional Como é que começou a sua vida com os jogos eletrônicos? E quando você decidiu entrar nessa indústria? Eu tinha sete anos e jogava Nintendo E eu jogava tudo Antes, perdão, não Nintendo Meu primeiro jogo foi Atari Eu jogava todos os jogos clássicos de Atari Depois de televisão Depois do primeiro Nintendo Eu toda a vida gostei muito dos jogos E depois, de sete anos Eu tive a oportunidade de trabalhar para Disney Interactive Studios No México E abrir o escritório de Disney Interactive Studios Aí para México E começar Eu gostei muito, muito Dessa indústria Que tem um crescimento Que é muito nova Que os consumidores são muito profissionais E que gostam muito de atividades Depois eu trabalhei em outra empresa De distribuição de videogames no México E aí eu conheci todas as pessoas da Konami Gostei muito deles Trabalhamos muitas coisas juntos E há três anos Eles me invitaram para trabalhar aqui na Konami E agora sou o diretor da América Latina da Konami Foi parte da minha vida Desde que eu era um pequeno filho Você imaginava um dia estar nessa posição Que você está trabalhando com games E coordenando um setor tão estratégico Importante para a Konami? Sempre sonhei com algo assim Mas nunca pensei que ia acabar aqui E eu estou muito contente Eu gosto muito da Konami Uma empresa muito profissional Eu gosto muito do Japão E do trabalho de todas as pessoas internas De Kojima, de Sivas De todos os desarrolladores Por isso eu faço o melhor que posso aqui no Brasil Éric, queria de novo agradecer você sempre muito gentil, muito carinhoso com a gente no Arena Games Queria te pedir para deixar uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente lá no Arena Games agora Bom, amigos aqui do Brasil Esperem muitas coisas da Konami Muitas coisas de toda a indústria Está fazendo muitas É uma revolucionadora no Brasil De crescimento, de crescimento, de oportunidades De tudo para esta indústria Assim que, graças a você Nós estamos muito obrigados por seu apoio E seguiremos fazendo muitas coisas para dar melhores jogos para vocês Obrigado 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 Obrigado